Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, quero agradecer a vocês, quem tá me seguindo aqui no YouTube, né? E quero dizer pra vocês assim, esse vídeo, ele é um vídeo de comprinhas no Chile, em Santiago. Lá em Santiago, eu procurei várias vendedoras da Avon, e assim, por incrível que pareça, não é fácil encontrar revendedora da Avon, né? Mas eu procurei algumas, conversei com algumas, e elas não tinham produtos à pronta entrega, como a gente faz aqui no Brasil. Mas, observando lá, eu notei por que elas não têm, porque lá existem muitas lojas de perfumes importados, e o preço lá é muito bom de perfumes importados, e diferente do Brasil, né? Então, por ter muitas lojas de perfumes importados, elas não investem em estoque, ok? Então, ficou muito mais difícil de eu achar uma revendedora que tivesse o estoque da Avon Cosmetics. Mas aí, pesquisando pelo Google, eu achei a loja dentro de uma galeria, um shopping, um mini shopping, e eu fui lá visitar essa loja, e claro, e fazer comprinhas. Então, se você gosta e quer ver como que foi essas comprinhas, como é que é a loja da Avon Cosmetics, em Santiago, Chile, e a partir daí que vocês verem a loja, eu já vou mostrar tudo, tudo que eu comprei na loja em Santiago, no Chile, da Avon Cosmetics, Ok? Então, vem comigo, vem! Estamos indo nesse shopping aqui, onde tem uma loja da Avon Cosmetics. Gente, uma loja da Avon! Impressionada! Avon, gente! Que linda! A loja da Avon! Gente, agora sim, achei uma loja da Avon! Estou aqui na Avon Cosmetics, a loja da Avon Cosmetics, estou muito contente que achei a loja, uma loja da Avon, que no Chile, muito legal, pra você aí que é do Brasil, que adora produtinhos da Avon, e eu sei que aqui tem um monte de lojas de produtos importados, mas a Avon é Avon, né? E aqui tem muita variedade de perfume também, pra você. Estou aqui na loja da Avon, gente, olha aqui, em Santiago, Chile, olha que legal, tá? Temos aqui os produtinhos, é praticamente, na linha de corpo, temos praticamente tudo igual, tá? Agora, a perfumaria é uma variedade, a perfumaria é muita coisa diferente que não tem no Brasil, ok? Então, eu fiquei bem impressionada. Aqui tem muita coisa, ó. E aqui também eles olham tudo por catálogo, tá? Os preços são o preço da campanha, não é o preço que é tabelado, é o preço da campanha, trabalha por catálogo, ok? Aqui é a linha de batom, renio, esse é o que eu uso. E aqui é a perfumaria. Ok? Agora aqui é a maquiagem. Aqui é os perfumes, tem todos esses aqui, né? Dá vontade de comprar tudo, mas não dá, né, gente? Que dinheiro, não dá fácil. Mas tem muitas coisas bonitas. Maquiagens. Avon. Aqui é uma loja que tem de tudo, também, gente, tudo, tudo, tudo. Tô muito feliz estar na loja aqui. Tô muito feliz estar na loja aqui. Primeiro de tudo, meus amores, vocês viram que legal? Tem de tudo na loja. É assim, praticamente, é a linha de corpo, é hidratante corporal, linha de rosto. Tem, assim, é praticamente o que tem no Brasil, ok? A loja tava refazendo o estoque dela, vi as meninas arrumando, então dava pra me esperar elas arrumar toda a loja, elas estavam arrumando ainda. Mas foi muito legal porque eu consegui ver bastante coisa, tá? E tava chegando toda hora a revendedora lá, comprando. Toda hora se tirava do balcão e colocava em cima do balcão. E aí não conseguia ver a loja organizada, tudo bonitinho, pra mim tá gravando também. E lá tem o catálogo da Avon, que é esse daqui, ó. Eles estão na campanha lá, campanha 18, ok? E aí a moça deixou outro seu catálogo, né? Eu pedi pra ela, expliquei pra ela que eu era uma youtuber, expliquei pra ela que eu era uma revendedora da Avon, com muito orgulho. E que se ela podia me dar esse catálogo, né? E até, aliás, essa capa aqui, ela vai ser tirada daqui. E eu vou fazer, esse vai ser meu primeiro quadro da Avon de viagens que eu fizer. Ou você que mora em outros países e vende Avon, conhece alguém que vende Avon, quiser me mandar o catálogo da Avon pra mim, ó, pelo correio, ó. Eu agradeço, porque eu vou pegar a capa e eu vou fazer mini quadros, vou fazer os quadros no meu espaço aqui. Então, que você que mora em outros países quiser me enviar o catálogo, ou mesmo a capa, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui e do meu Facebook pra gente conversar, ok? E nada que o Google tradutou não resolva, né, querida? A gente conversa tudo, ok? Porque tem muitas brasileiras que moram em outros países também, né, gente? Vi muitas brasileiras lá. Então, vou te mostrar pra vocês tudo que eu comprei, ok? Essa sacolinha aqui, eu comprei bastante coisa. Teve gente que falou, nossa, você foi pra outro país e não comprou perfumes importados, tipo, de outras marcas. Eu falei, não, não quis comprar. Porque essas marcas eu encontro em qualquer loja que eu quiser aqui no Brasil, né? Só que esse produto aqui da Avon, produto da Avon, eu só vou encontrar lá, né, no país que eu for. Por quê? Você não consegue. Eu não sei como é que faz pra comprar de outros países Avon. Então, os perfumes importados de outras marcas, eu já sei como é que faz. Da Avon, não. Então, eu não podia perder essa grande oportunidade pra mim. E a Avon e eu, a gente tem uma história de amor, né? Eu sou, eu, assim, apaixonada pela Avon, eu amo Avon. Eu me identifico com a Avon desde criança, né? Meu pai sempre comprava Avon. Então, claro que eu ia comprar Avon. E sabendo que é uma, produtos que não tem no Brasil, eu não ia perder a oportunidade, né, meu povo? Então, vamos lá pelo primeiro produtinho, tá? De perfumes que eu comprei. Então, esse daqui, ele chama Trescelê, é o de parfum. Ele tem 50 ml, ok? Vem na caixinha normal, né, ó. Ok. E o interessante, assim, que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Não vem igual no Brasil que vem escrito aqui na frente. Esse aqui vem lindo, vem na tampa, ó. Tá vendo, ó? Certo? E ele é floral, tá? Quem quiser a resenha desses perfumes, me fala que eu vou fazer um vídeo só disso. Eu quero saber se vocês querem. Então, deixa muito like aí e deixa o comentário aí abaixo, tá bom? Pra mim falar quais são as notas, o que eu achei, a projeção. Eu vou falar pra vocês, tá? Então, esse aqui é o Trescelê. O Trescelê, gente, é maravilhoso. Muito, muito bom, tá? Mas eu não vou falar muito, que é pra vocês ficarem curiosas aí pra próximo vídeo, ok? Então, esse daqui, ele tem 50 ml. Vamos para o próximo. O próximo, ele é esse aqui. Ele chama Latin Attitude. Amor. Vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. É um preço muito bom. Eu paguei R$35, tá? Eu já tô convertendo no dinheiro brasileiro, só pra vocês terem uma noção, ok? Esse daqui, ó, essa caixinha aqui, eles são três opções. É o Latin Attitude Amor. Olha aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto de perfume floral, adocicado, tudo nessa vibe, tá? Ele é o toalete. Ele é uma fragrância para mulheres. Vamos ver aqui na revista o que que fala, tá? Ó, vou pegar a revistinha. Vamos procurar ele aqui. Olha, vamos lá. Então, é esse daqui, ó. Só que ele tem três opções, tá vendo? Mas eu peguei o rosinha porque foi o que eu mais gostei. Ele é floral frutal, ok? Eu peguei numa promoção muito boa, tá? Aí eu vou explicar por quê. Eu peguei ele por R$4.000,00. Que custou, vamos supor, custou R$20,00, tá? R$20,00 eu paguei nele. Então, ele foi R$4.000,00 e eu custo R$20,00. E ele tem quantos ml? Ele tem 50 ml. Gente, eu fiquei tão contente quando eu achei a loja. Vocês viram aí minha reação, né? Nossa, foi muito bom e maravilhoso, gente. Me fala aí se vocês querem resenha, tá? E quem quer que eu mostre o catálogo todinho pra vocês. As diferenças que tem no Brasil. E a diferença do Chile, de Santiago. Eu não sei em outros países ainda, né? Mas em breve eu vou saber. Vou viajar por outros lugares também, né? Aí essa é a ideia, meu sonho, viajar por outros lugares. E aí, quem sabe, eu não trago mais Avon, né? O próximo foi esse aqui, ó. Secret Fantasy Midnight. A caixinha veio bonitinha, escrito Avon. E esse aqui, ó. Como eu falei pra vocês. Vamos ver esse aqui, ó. Esse veio escrito o nome, tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Esse veio escrito latinho, escrito bonitinho, né? Esse veio. Esse aqui também veio escrito o nome, ó. Olha que lindo. Esse já veio pro Brasil, tá? É no seu período. Mas ele já veio pro Brasil. Hoje, infelizmente, não tem mais. E eu vou falar pra vocês, assim. Eu experimentei todos, né? Claro que sim, né? Cada dia usei um. Eu espirrei um no braço pra me sentir. É maravilhoso o Midnight, tá? Muito, muito bom mesmo. Olha que bem. Até uma luazinha, ó. Tá vendo que bonitinho? E ele é maravilhoso. E ele também custou 20 reais, tá? Porque a promoção era assim, ó. Tá vendo aqui? Ó, ele tem três opções também. Ah, aí tava assim. Um só, uma unidade, era 8 mil pesos. Ah, aí, levando mais um, é, 8 mil pesos, tá? Uma unidade. Aí, comprando dois, eram 4 mil pesos. Então, isso aí é muito bom, né? Preço maravilhoso. Então, eu comprei dois, né? Na promoção, claro. E deu certo que foi esses que eu não tenho, né? E nem esse que eu não tenho. Porque, lógico que eu ia comprar no Brasil, né? Porque, às vezes, a promoção é assim. Um produto que já tem no Brasil, eu não ia comprar, né? Claro que não. Se eu quiser comprar a Avon, eu compro aqui no catálogo meu. Aí, esse é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Midnight. Maravilhoso. Me fala aí quem conhece. Aliás, quero dar um beijo. Eu vou mandar um beijo pra minha amiga Cris. Então, eu quero agradecer também a minha amiga Cris, gente. A Cris me ajudou muito. A Cris tem um canal no YouTube. Eu tirei umas dúvidas com ela de uns perfumes, né? E ela rei essa aqui e tal. Esse tem, esse não tem. E aí, ela rei esse aqui, já veio pro Brasil. Deu várias dicas legais que eu tava lá, né? E meio na dúvida. Aí, ela, não, pega esse. Não, tá. A gente conversou bastante. Foi muito legal. A Cris, beijo, Cris. E muito obrigada. Viu pelo seu carinho também. Assim, logo de prontidão, ela já me respondeu. E foi muito legal. Porque não é todo mundo que faz isso, né? O penúltimo perfume foi esse aqui, tá? Esse aqui, ele chama... Eu já arranquei até o plastiquinho, né? Porque, não sei lá. Não dava pra comprar. Eu podia comprar uns 10 perfumes. Mas eles iam achar que eu tava vendendo, né? Não pode. Não é assim. Você tem uma quantidade certa pra você trazer. Mas também, assim, a minha sobrinha mora lá no Chile. E se eu quiser que ela traz perfume mais pra mim, ela me traz. Né? Então, qualquer coisa eu peço. Mas eu acho que eu escolhi bem, né? Escolhi bem. Só quando eu tiver algum lançamento, quem sabe, né? Esse aqui é o Passion Gitana. Ele... O toalete 50ml. Ok? Vou mostrar aqui pra vocês um catálogo. Esse daqui, ó. Ok, ó. Esse aqui, ele é o Passion, né? É... Gitana. Floral... Não. Ele é chipre frutal, ok? Ele é um chipre frutal. Então, o que que acontece? Ele eu comprei na promoção também. Eu comprei lá na hora. Tava na... Assim, é... O preço regular deles é de 10... 11 mil pesos. E estava por 7 mil. Ok? 7 mil. Então, foi bem legal porque o preço é bem mais interessante. Então, deu 35 reais. Ok? Então, valeu bastante a pena. O cheiro é muito bom. Nossa, gente. E a fixação desses perfumes? Nossa. Eu não sei. Muito diferente do Brasil. Eu não sei se é alguma coisa diferente. Assim. Mas eu achei muito diferente a fixação, tá? Muito boa. Muito boa mesmo. E aí, gente. Pra finalizar. O meu queridinho aí. Eu acho que da maioria... Algumas pessoas não gostam. Mas outras se identificam. E muitas vão se identificar comigo também. Eu tenho a minha coleção. Não é uma... Ainda não tá completa, né? Porque eu tive que tirar um e dei pra uma pessoa de presente. Mas eu vou comprar. Os Farway, né? Os Farway. Então, eu tenho o Farway, ó. Bem rapidinho, pra não atrapalhar o vídeo. Ó. Eu tenho esse. Infinity. Eu tenho o Farway normal. Ok? E eu tenho o Farway, que é o Rebel. Que, aliás, é muito bom. Mas eu não gostei que eles mudaram o padrão da embalagem. Cada um com a sua opinião. Eu não gostei. Acho que se é uma coleção, também. Acho que tinha que ter mantido o mesmo design. Né? Aí, pra finalizar. Gente. Esse perfume foi muito bom. É muito bom. Que é... Tá? Que a gente tem no Brasil esse. Tem no Brasil esse, né? E esse nós não temos. Então, eu comprei ele. Ele custou, pra mim, 50 reais. Tá? Então, preço ótimo. Preço do Brasil. Aí, ó. Vou abrir aqui pra vocês. Eu vou contar a história que aconteceu. Quase que eu enfartei. Mas deu tudo certo no final. Ok, ó. O mais interessante é que, realmente, como eu falei pra vocês. Não tem o nome na embalagem. Tá? É... E aí, eu falei... Ah, que interessante, né? Por quê? Ah, mas tá bom, né? É diferente dos outros, né? E ela porque é assim mesmo. Que não vê o nome na embalagem. Exatamente como tá na revista, ó. Não tem o nome na embalagem, ó. Tá vendo? Eu acho mais bonito com o nome na embalagem. E esse aqui... Gente... Eu tô com dó de usar. Porque eu não vou achar ele tão fácil. A não ser que eu peça minha sobrinha trazer. Mas ele é maravilhoso. Ele é assim... Ele tá dentro do... Ele tá dentro do Infinity e do Rebel, tá? Ele é dentro dessa linha, da linha olfativa. E ele não tá enjoado, né? Então, ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu amei. Fiquei muito feliz. Se vocês quiserem resenhar, me fala. E tal. Far Away Exotic. Gente... Aí, eu vou te contar a história que aconteceu. Eu comprei eles todos. E meu marido foi trocar o dinheiro lá. Porque eu inventei de levar esse aqui. Que eu não sabia que tinha lá, né? Tava tudo. Quando eu vi, eu falei. Pá, eu quero esse também. Aí, então tá bom. Então, eu vou ter que ir lá na... Trocar mais dinheiro, né? Aí, eu fiquei esperando ele chegar. Nisso, a moça colocou tudo na sacola. Tudo. Bonitinho. Só esperou eu. Ok. Eu peguei esse aqui. Peguei todos esses. Quando eu cheguei no apartamento, lá no hotel. Que era 40 minutos do centro. Ela me colocou esse aqui. Ela colocou esse do meio. Quando eu abri, eu peguei a caixa. Eu tava conversando com a minha sobrinha. Pra peper, eu abri a caixa. Não me atentei. Sabe quando você tá muito feliz? Assim, animada? Quando eu abro a caixa do perfume, eu falei. Oi? Esse perfume aqui tem no Brasil. Né? Aí, eu falei. Esse perfume tem aqui no Brasil. Falei. Ai, meu... Quando eu olho, eu falei. Ai, meu Deus. Ela me deu o perfume errado. Eu ia embora no dia seguinte. Bem cedinho. Quase que eu enfartei. Aí, meu marido falou assim. Pera. Amanhã cedo a gente passa na loja antes de pegar o avião. Ok. Meu marido chegou lá. Explicou pra ela o que aconteceu. Que ela se confundiu. Na hora, ela trocou. Então, quase que se eu não tivesse aberto as minhas embalagens, não tivesse aberto, eu vinha com outro igual os do Brasil. Meu povo. Eu acho que eu enfartava. Eu chorava aqui. Mas eu fiquei... Uma das comprinhas... Amei todas. Mas uma comprinha que me deixou feliz, de verdade, foi essa daqui. Aí, né? Me deu mais vontade de completar a minha coleção, né? Então, assim, gente. Eu tô muito contente. Se vocês quiserem resenha dos produtinhos, esse aqui eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que ele vai sair de linha, porque ela falou que só tinha esse, que ela não tinha mais e que parece que ia sair de linha. Uma pena, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu não tenho certeza, porque eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Se ela só tinha aquele em stock, eu ia sair de linha. Eu procurando o catálogo, realmente não tem. Eu vou ver o PDF da campanha 2, porque ela me mudou da 1. Vou ver na 2 se tem. Pra mim, poder ter uma noção se realmente saiu de linha. Mas o importante é que mesmo que tenha saído de linha, eu tenho ele, né? Isso aqui é maravilhoso. Mas eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo de ter comprado esse produtinho, né? Da Avon. Esses perfumes maravilhosos que eu tava muito, muito feliz. E eu queria muito, né? Comprar. Eu não comprei nada, gente, assim, sabe? De um monte de perfume. Perfume de outras marcas, sabe? A única marca que eu comprei foi um da Victoria's Secret, tá? Isso foi quando a gente já tava mesmo pra pegar o avião. Então eu fui lá na lojinha lá e comprei. Porque tava sobrando um dinheiro lá, os pesos. E eu não queria voltar pro Brasil com isso, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela me deu a amostrinha desses aqui, ó. Dá uma olhada. Ela me deu desse aqui do azulzinho, né? Que a gente não tem no Brasil. Aí ela me deu a amostrinha, ó. Quer ver? Ó, ela me deu a amostrinha. Tá? Aqui, ó. Tá vendo, ó? A amostrinha e a amostrinha. Então eu vou abrir as duas pra vocês. Vou abrir com a faquinha aqui, porque pra abrir com a unha não tá dando. A amostrinha deles é diferente do Brasil, tá? E eu já experimentei, claro, claro. Mas eu não vou deixar de experimentar novamente, né? Cheirar muito, muito, muito. Aí, esse daqui. E me deu do rosinha, né? Tá bem. Ai, que cheiro bom. Me deu do rosinha também, né? Do outro. Ok? E aí, esses dois aqui, que ela me deu a amostrinha só, né? Eu queria muito mais a amostrinha. Pena que eles não me deram bastante a amostrinha de outros, né? Que não tinha no Brasil. Ainda perguntei pra ela. Ai, não ter, não ter. Não, tá bom. Não tem problema. Bem que eu queria. Mas ela me deu tudo isso de amostrinha, ó. Do mesmo. E aí, eu vou usando, né, gente? Claro, né? Com certeza, né? E a mais eu fiquei muito contente, gente. Essa loja tem uma variedade. Tinha muito, muitos perfumes. Ela dá vontade, realmente, de comprar tudo, né? Que a gente não tem no Brasil. E eu não me arrependo, porque é uma coisa que eu gosto muito. E o perfumes da Avon. E eu queria muito comprar que fosse internacional também, né? Por mais que você fale, ah, mas a Avon é internacional. Mas chegar lá, comprar uma linha que não tem no Brasil. Bem diferente, né? Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu gostei. Se inscreva no meu canal. Me fala aí o que vocês acharam de eu ter comprado esses perfumes da Avon. Me conta, quero saber a opinião de vocês todas. E me fala aí se vocês já conhecem algum perfume desses. Me fala com a opinião de vocês. Me fala você que mora em outro país aí, que é brasileira. Me fala se tem também o catálogo da Avon. Como é que faz? Se tem fácil acesso. Queria muito ter o catálogo, as capas da Avon. Pelo menos as capinhas, né? Pra eu poder fazer o meu painel, assim, de catálogos de outros países. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Muito, muito obrigada a todos vocês por estar acompanhando aí meus vlogs, né? Do Chile. Vou deixar aqui abaixo o link, né? Que é da playlist. E agradeço muito a Karen todos vocês. Já peço também pra você me seguir no Instagram. Porque lá no Instagram, eu postei tudo em primeira mão. Então, quem me acompanha no Instagram, tá sabendo de tudo que eu fiz. Perde não de me seguir lá no Instagram. Vou ficar bem contente de ter você também lá. Tá bom? Tô te aguardando. Tá bom, meus amores? Beijos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau.